Inclusive, Teresina vive uma polêmica das carroças, que agora é proibida, por lei foi proibido, gradativamente vão ser retirados. Aquilo realmente é muito prejudicial para o animal. E eu vou te falar qual é o problema que isso vai gerar. É o seguinte, voltando à história do México, quando se proibiu os animais no circo, você não tem noção o tanto de animais que morreram. Morreram porque saíram daquela rotina que a vida toda estava, morreram de banzo, de tristeza mesmo, por estarem longe da sua manada, da sociedade que ela se formou, e morreu principalmente de fome e de maus tratos, porque foram para lugares que não tinha como mantê-los. Esse foi o problema. Tá, vai se proibir as carroças. Até agora, eu não sei para onde esses animais vão. E vai para onde esses animais? Porque para cuidar de um animal, precisa da comida, precisa botar em lugar seguro. E agora? Eu me coloco na posição dos carroceiros, não estou defendendo. Não estou defendendo porque eu realmente acho que tem carroceiros que são muito ruins para os seus animais. Como também tem carroceiros que são... Tem carroceiros que são apaixonados pelos seus animais. Então assim, a gente pegou todo mundo e botou junto. E agora, para onde vão esses animais? A minha preocupação é essa. Para onde vão? O animal entende a rotina dele também e tem animais que morrem, por exemplo, quando perde a sua rotina de tristeza? Com certeza. Tem algum nome específico ou científico para isso? Todo animal é acostumado com uma rotina. Não, eu digo o nome do quando o animal morre de tristeza por estar longe do dono. Não, eu falei em banzo porque normalmente banzo é a doença que a gente dá para aquelas pessoas e animais que morrem de tristeza. Mas não tem um nome específico para isso. Mas de tudo isso, a única preocupação minha é para onde esses animais vão. Porque agora eles não vão ter nem nada. Sabe? Vão ser jogados, né? Literalmente. Exato. Aqui no Brasil mesmo, quando foi proibido os animais de circo, muitos ficaram jogados no meio do nada. Galpões, né? Eu me lembro que teve uma vez que acharam um trenzinho com nove tigres que já estavam muitos dias sem comer e sem beber. Porque não é barato manter os animais de circo. Não é barato, não é barato. Carne? Muito caro manter. Inclusive, cavalo. Porque assim, muitos desses carroceiros, eles, na rota deles, eles cortam capim em algum lugar que tenha, compra ali um pouquinho de milho e farelo. E quando é no final do dia, esses animais se alimentam. Porque para você criar cavalo, você tem que ter capim. Você tem que ter fazenda. Você tem que ter uma estrutura. E agora, esses animais vão para onde? Porque se o carroceiro... Serão levados para onde, né? Vão ser levados para onde? Eu não questiono o que foi feito, a proibição. Tudo bem. A minha preocupação é com os bichos. Eu, se eu estivesse à frente disso, a minha proposta primeiro seria dar assistência aos carroceiros. Carroceiros, aqueles que não se adequarem aos cuidados dos seus animais seriam penalizados, como a lei penaliza as pessoas que maltratam os animais. E, devagar, eu ia colocando os maus carroceiros, diferenciados dos bons carroceiros, e ia fazendo a transição. Mas me preocupa muito a proibição e para onde esses animais vão. Bom, deixa eu me fazer uma...